Você sabia que existem crenças ancestrais que valorizam a conexão entre os seres vivos e a natureza? Se não, essa é a sua chance de conhecer mais sobre essa crença que ainda é praticada em muitas culturas pelo mundo. Não saia daí que já vai começar! O animismo é uma das crenças mais antigas do mundo, e acredita que todos os seres vivos possuem uma alma, uma consciência e um espírito. Essa crença ancestral ainda é praticada em muitas culturas indígenas e tribais, especialmente na África, América Latina e Ásia. Através do animismo, essas culturas encontram uma forma de respeitar e valorizar a vida em todas as suas formas, incluindo a natureza. É uma visão de mundo que reconhece que tudo está vivo, e que há uma conexão sagrada entre todas as coisas. Nessa perspectiva, os seres humanos são apenas um aspecto da vida na Terra, e não superiores a outros seres vivos. Para os animistas, tudo no mundo é sagrado e está interligado. Desde as plantas, animais, rios e montanhas, até objetos inanimados, como pedras e cristais. Acredita-se que esses seres possuem uma energia vital e podem se comunicar uns com os outros e com os humanos. Não é uma religião organizada com rituais e dogmas específicos, mas uma forma de ver o mundo que pode ser adaptada às necessidades e crenças de diferentes culturas. Na África, por exemplo, muitas tribos acreditam em espíritos que habitam em árvores, animais e montanhas. Esses espíritos são considerados guardiões da natureza e devem ser respeitados e honrados pelos seres humanos. Já na cultura japonesa, os animistas acreditam em kami, que são espíritos divinos que habitam em tudo, desde as árvores, montanhas, rios, até nas casas e objetos. Para os japoneses, o kami é uma energia que pode ser encontrada em todas as coisas e que deve ser respeitada e venerada. No Brasil, muitas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, têm fortes influências animistas, com a crença em orixás e entidades que representam forças da natureza e elementos da vida. Essas religiões valorizam a comunicação entre humanos e seres espirituais, que podem habitar em animais e plantas. Acreditam que tudo está vivo e possui uma alma, uma consciência e um espírito. Eles entendem que a natureza não é algo a ser explorado e dominado pelos seres humanos, mas algo a ser respeitado e valorizado como um ser vivo. Muitos praticam rituais de respeito e gratidão à natureza, como o costume de pedir permissão antes de cortar uma árvore ou o hábito de agradecer a comida antes de comê-la. Esses rituais são uma forma de honrar e agradecer as entidades que habitam na natureza. Essa crença pode ser vista como uma forma de resistência às práticas de exploração e destruição da natureza, e uma maneira de viver em harmonia com ela. É uma perspectiva que pode nos ajudar a ver o mundo de uma forma mais holística e respeitosa, reconhecendo a importância de todas as formas de vida na Terra. Atualmente, há uma crescente conscientização sobre a importância do animismo na proteção do meio ambiente e da biodiversidade, com muitos defensores argumentando que a crença na animação de todas as coisas pode levar a uma maior responsabilidade ambiental e à preservação dos ecossistemas naturais. Muitas pessoas que antes se identificavam como ateus ou agnósticos estão se voltando para crenças animistas como uma forma de se reconectar com o mundo natural e encontrar um senso de propósito e significado na vida. Além disso, esta crença também tem sido incorporada em práticas terapêuticas e de cura, como a medicina tradicional chinesa e as práticas de cura de povos indígenas. E você? O que você acha desse tipo de crença? Deixe seu comentário e siga o canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima!